Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar desse brinquedinho aqui que eu aluguei pra minha bebê. Minha bebê, ela tem um aninho. Eu aluguei esse andador no mês de janeiro. Então, a gente ficou com ele no mês de janeiro, fevereiro, março, tudo devolvendo agora no começo de abril. Hoje a bebê tá fazendo um ano e um mês e já tem aí umas duas semanas que ela não fica nem um segundo nesse andador. Você coloca, ela já encolhe as perninhas, chora, não quer ficar nele, né? Mas ela usou bastante, brincou bastante, fortaleceu as perninhas nele, né? E ela já tá quase andando, né? Já tá dando uns passinhos. Então, eu utilizei esse período de tempo, né? Mês de janeiro, fevereiro e março, três meses. Ele é um andador muito bacana. Ele tem as travas, né? Que dá pra você travar, travar ele aqui e deixar ele paradinho, né? Por exemplo, ah, vai colocar o neném pra assistir algum desenhinho. Aí você trava, não quer que ele fique andando pra lá e pra cá, trava ele e o neném fica lá. Ó, o acento dele é giratório, ó. Gira 360. Ele tem essa parte aqui, ó, que toca musiquinha, faz barulhinho dos bichinhos e acende os leds. Só que tá sem pilha, né? Tá sem pilha não, a pilha acabou. E eu tô devolvendo esse brinquedo hoje, eu aluguei, né? Aí tem essa florzinha aqui, ó, que faz o barulhinho. Aí tem essa parte aqui, que é como se fosse um espelhinho, né? Tem esse bichinho aqui, um pouquinho, faz o barulhinho também. Aí tem esse brinquedinho aqui, ó, que a criança fica estiradinho aqui, né? Tá removendo. Tem a borboletinha, né? Que fica chacoalhando pra lá e pra cá. Tem esse daqui que gira. Mais essa parte que era pra imitar um espelhinho, né? E essa joaninha aqui, que gira, não faz barulhinho, só faz isso. Ele tem regulagem de altura. Pra um andador super bacana. Mas eu achei que compensaria mais alugar, né? Pra mim, eu sabia que não ia usar tanto tempo assim, né? Usei ele três meses. E esse andador é na faixa de uns oitocentos e pouco, setecentos e poucos reais, né? Se ela achar pra comprar. E é isso. Eu achei que compensou bastante alugar ele. A minha bebê usou. Usou bastante. Mas agora ela já enjuou outro brinquedo. Não quer ficar mais nele. Então, não compensa ficar com esse andador em casa, né? Aí eu vou devolver ele hoje e vou ver outro brinquedo pra pegar pra ela. E ao longo desse um aninho de vidinha dela, eu aluguei bastante coisa. Depois eu faço um vídeo falando os itens que eu aluguei, quanto tempo eu usei. E é aquele negócio, né? Cada bebê é de um jeito. Então, pode ser que o seu bebê use mais tempo, use menos tempo. Não dá pra saber, né? Só quando você compra o item mesmo, pra você ter uma noção do quanto o seu bebê vai ficar nele. A minha bebê enjoa muito rápido das coisas. Então, tem coisa que não compensa comprar, né? Melhor alugar. Então, se na sua cidade tiver a opção de alugar brinquedo, é bacana. Porque aí tem um brinquedo que você pega e você acha que o bebê vai amar. E o bebê não fica nele. Não dá certo. Aí você pode trocar, né? Ó, ele é bem articulado, ele gira aqui. As rodinhas de trás só vai pra frente e pra trás. Essa aqui que tem o giro 360 da frente. As rodinhas embaixo dessa parte aqui do brinquedinho musical. E ele é bem bacana, porque ele tem essas partes arredondadas. Então, o bebê não se machuca, né? Nossa, ela usou muito esse brinquedinho aqui. Usou bastante. Ajudou muito a fortalecer as perninhas.